Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 31 de julho, 31 de julho, no sábado, deixa eu colocar aqui meus quatro faróis, no deslocamento de Floriana para Terezina, eu recebi umas imagens de uma pessoa vítima de violência, recebi umas imagens dessa pessoa, inclusive eu quero dizer que eu conheço, deixa eu baixar aqui o valor, conheço a vítima e também conheço a pessoa apontada como o autor das agressões e por várias vezes a gente tem abordado esse tema e dito que é um ato de covardia, isso aí é claro que ninguém pensa diferente, mas eu quero nesse momento é louvar a atitude da vítima que teve a coragem de, vou dizer no sentido figurado, dar a cara a tapa, parece até redundante depois do espancamento, mas a gente usa esse tema quando a pessoa mostra a cara, não esconde, vai à luta em busca da solução do problema, eu estou dizendo isso porque enquanto houve essa reação por parte da vítima e as imagens já percorreram aí as redes sociais, muitas outras, grande maioria, fica em casa mente dizendo que escorregou, que não sei mais o que, inventam histórias absurdas ou porque gostam da pessoa, se é que se pode chamar de gostar, ou por medo de ameaça de morte, ou por medo da dependência, bom, uma série de motivos, mas de qualquer maneira, eu quero dizer para essas mulheres, você que está me vendo, que está me ouvindo e que nesse momento está com o rosto machucado porque passou a noite sendo espancado e não tem coragem de denunciar, siga o exemplo dessa jovem que foi espancada e não teve nenhum ressentimento em mostrar a situação, porque se tiver alguém que deve ter ressentimento, se tiver alguém que deve ter vergonha nesse momento, é quem pratica o ato e não quem recebe, quem é vítima. Então eu quero, amiga Lidiane Caetano, Dalva Avelino, Adriana, João da Silva, Maria Torres, muito obrigado a vocês, e dizer para todo mundo que esse exemplo que está circulando nas redes sociais seja seguido pelas outras pessoas, as mulheres estão sendo espancadas, criem coragem, denuncie. Quando a gente é criança, tem medo de, acho que alguém já pegou uma corrida de cachorro no meio da rua. Esse tipo de pessoas, a comparação que eu faço é igual a eles, o cachorro roda, se você correr, ele corre atrás e ele morde. Se você reagir, ele corre. De você. Então, é uma comparação bem absurda, talvez desrespeitando até os cachorros, mas de qualquer maneira, é a melhor para o momento. Então você, dona de casa, você que sofre violência doméstica, veja no exemplo dessa jovem, se você não teve acesso às imagens que a gente tem aqui. Eu vou, inclusive, falar com ela para a gente ter mais informações acerca desse fato lamentável, porque desse episódio lamentável fica a grande lição. Crie coragem, denuncie, não sofra no silêncio, não. Eu não fico mentindo no dia seguinte, dizendo que foi na pia, que escorregou, que não sei o quê, que é o que mais acontece. A gente está vendo aí um caso nacional, que é da deputada Joyce, que não está conseguindo explicar como foi que apareceu o olho roxo. A nossa Maria está dizendo aqui, bom dia. Violência contra a mulher é inadmissível. A solução, ou seja, o caminho é não se calar. É preciso denunciar. Se eu tivesse me calado, não sei se hoje estaria aqui. E nasce Maria falando com propriedade. Muito bem. Você é uma mulher corajosa, eu sou seu fã. Zilma Leal, bom dia. Zilma está dizendo que é verdade. Muito obrigado por concordar, Zilma. Lidiane Caetano está dizendo que sim, eu tenho coragem para isso. É por isso que eu estou aqui. Amei. Está aí a Lidiane Caetano participando aqui com a gente. Então está aí, gente. Fica a mensagem, fica o exemplo dessa jovem que mostrou a cara, mostrou o problema. E com essa atitude, com essa coragem, com essa iniciativa, vai encontrar a solução. Que sirva de exemplo e você que está sofrendo, faça como essa jovem fez, tá bom? Pare de sofrer, expondo o seu problema. Lidiane dizia que sim, é que tem coragem, eu li aqui já, tá aqui. Quer dizer, Pepeta Rodrigues, bom dia. Muito obrigado a cada um de vocês. Dalva Galeno, que Deus abençoe a todos nós. E que esses homens, né? Será que a gente pode chamar assim? Multicomportamento. E eu sempre digo que o que leva um homem, só para encerrar bem, o que leva um homem a maltratar uma mulher, não é outro sentimento, a não ser a inveja por não ter nascido fêmea. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você. Obrigado.